Não me pergunte quem sou Repare na minha estampa Sou as missões e a pampa Que a natureza moldou E como o campo requer Sou mais do que a minha imagem Pois tenho a fibra e a coragem Do meu rio grande mulher Pois tenho a fibra e a coragem Do meu rio grande mulher Eu já cuidei desta terra Quando os homens em conflito Pelo ideal mais bonito Se ausentaram pra guerra No cotidiano de antanho Entre as hostes invasoras Eu cultivei a lavoura E apacentei o rebanho Eu cultivei a lavoura E apacentei o rebanho Sou firme sem muito luxo E pra que o mundo me entenda É que me chamo de prenda Amor maior do gaúcho Sou firme sem muito luxo E pra que o mundo me entenda É que me chamo de prenda Amor maior do gaúcho Sou fiel às tradições E à cultura do meu povo Não sigo costume novo Que degradam gerações Nem abro mão dos valores Que herdei dos meus avós Porque assim somos nós Em se tratar de valores Porque assim somos nós Em se tratar de valores Apesar dos contratempos Das mudanças Dos modismos Sou a mãe do atavismo Que prevalece no tempo Desde a lança e as garruxas Esse civismo se assoma E hoje mostra o diploma Da nova mulher gaúcha E hoje mostra o diploma Da nova mulher gaúcha Sou firme sem muito luxo E pra que o mundo me entenda É que me chamo de prenda Amor maior do gaúcho Sou firme sem muito luxo E pra que o mundo me entenda É que me chamo de prenda Amor maior do gaúcho 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 O que é isso?